Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma aula da nossa trilha específica do conteúdo de ciências humanas. Eu sou a professora Maria Priscila, do Santa Mônica Rede de Enceno, e estou aqui para mais uma aula, a gente está fechando a nossa unidade número 2, falando sobre empreendedorismo sustentável. Então vamos lá, a gente tem muito o que conversar hoje, então a gente vai começar falando sobre a questão do empreendedorismo sustentável. A gente está exatamente aqui, então a gente está fechando a nossa unidade número 2, fazer certo do jeito certo, e o importante é que a gente entenda que a gente está aqui, o diálogo entre o setor privado e o setor público. Então o que a gente precisa que você faça antes da gente começar essa aula? Então a gente precisa que você entenda que até o final dessa aula, a gente deseja que você consiga delimitar o interesse e atuações entre o setor público e privado no desenvolvimento social, e ainda colocar ideias em prática e testar soluções. Porque essa é uma trilha que fala muito sobre você botar a mão na massa, você realizar as atividades de você construir um projeto que vai fazer diferença na sua comunidade e aonde você mora. Então primeiro a gente vai começar ali, assista ao vídeo Catraca Livre, né, que está do Curioca, que está indicado na página número 2. Lembrando que a gente sempre acessa o nosso material da trilha, porque é um material muito interessante de você acompanhar. Busque identificar aspectos como propósito de motivações para empreendimento, captação de recursos, relação com a comunidade, entre outras características ligadas à atuação de iniciativas empreendedora, né, com base no que você aprendeu até aqui. E acesse o site Associação Cactus. Então é isso. A gente já viu algumas, alguns casos interessantes e a gente está agora começando com mais um, que é o Cactus, né, está disponível na Associação Cactus, acesse, acessado lá no dia 6 de maio de 2022 e busca compreender questões relacionadas com o modo de atuação e o alcance e os resultados do projeto, além da prática no quesito da transparência de informações legais e financeiras. Então, vou fazer como sempre, vou dar aquela pausinha, pausada aqui, você vai fazer do outro lado, faz o seu prepare-se, que é muito importante para a gente começar a nossa aula e a gente segue daqui a pouco. Muito bem, então vamos lá. Aqui, a gente tem lá disponível o nosso material, que eu já deixei aqui aberto para você, né, o público e privado, o que eu já li ali sobre o material que é necessário para a gente. Então, aqui a gente começa falando, né, um por todos e todos por nós, saúde, educação, moradia, alimentação, cultura, segurança, saneamento básico, assistência social, transporte, lazer, tecnologia, esses são alguns exemplos da questão evitar para os seres humanos sobre a responsabilidade do poder público, né, então a gente esquece muitas vezes que a questão do lazer, ele é uma necessidade que todo ser humano precisa ter. Sobre a responsabilidade do poder público, a qual precisa ser assegurada na população para garantir a estabilidade, a soberania, bem como fortalecer, mas isso ocorre com eficácia. Então, a gente começa aqui com um livro, livro Curió, é uma biblioteca comunitária localizada na cidade de Fortaleza, que tem como objetivo incentivar o acesso à leitura e à cultura entre os moradores do bairro de Curió e as adjacências. Aqui a gente tem um vídeo disponível, que é aquele do Prepare-se. As bibliotecas comunitárias são empreendimentos sociais, exemplo de como é possível agir como uma sociedade para mobilizar agentes, individuais e coletivos, né, levar acesso à informação para um grupo enorme de pessoas e ampliar, né, o conhecimento, direitos básicos do cidadão, vamos aprender mais sobre isso, então a gente começa a falar, quando a gente fala sobre o público e privado, a gente está falando sobre a importância de ter acesso à informação e ao conhecimento, para ser um país de dimensões continentais, com dezenas de estados, milhares de municípios. Aqui as pessoas e grupos realizam iniciativas que contribuem para fortalecer ainda mais o serviço prestado pelo poder público, a fim de atender as demandas da população. Assim surgem instituições e projetos de empreendedorismo social, como vem sendo estudado. Então, nesse tema, vamos estudar mais o estado relacionado à legalidade e a legitimidade de iniciativas empreendedoras como foco, repetindo sobre quais fatores necessários para um projeto em prol de uma comunidade e potencializa a dimensão. Então, para além do Curió, né, tem outro exemplo que é a Associação Cactus, que busca dar apoio à educação básica da sociedade brasileira com foco com os alunos de sexto ano no ano de ensino público. A associação atua como, por exemplo, uma abordagem focada na cultura, protagonismo e na quebra dos ciclos sociais para transformar a vida dos adolescentes. É claro que a gente precisa pensar, quando a gente fala de um projeto social, que ele não precisa necessariamente ser grandioso. Às vezes a gente acha que as propostas precisam ser grandiosas e muitas vezes elas não precisam ser grandiosas, mas elas têm que ter um impacto significativo na comunidade. Quando a gente pensa sobre isso, não importa se o projeto é grande ou é pequeno, mas qual o impacto que ele tem para aquela comunidade em questão? A atuação em iniciativas empreendedoras, que contribuem para as questões de responsabilidade, pública, amparo à lei, o que garante a legitimidade e a confiança delas, somadas o seu compromisso com a transparência das informações. Exemplo disso são as atividades e organizações da sociedade civil, que seguem tal regulamentação, estabelecem regras de atuação conjunta com as instituições privadas. O que a gente precisa saber, o que a gente precisa ter em mente, é que a gente não está aqui para substituir o poder público, mas para engrossar, para garantir direitos e determinadas determinações que a gente tem para esses determinados grupos. O papel de ampliação de organizações não é substituir o poder público, mas trabalhar em consonância, em de acordo com, para ampliar os direitos da população e garantir direitos que determinada população sejam assegurados. Ter uma base legal é o primeiro passo para demonstrar pessoas e instituições que uma iniciativa atua dentro da lei e que, portanto, é confiável, podendo dar apoio e receber investimentos disso com segurança. Nesse caminho tem o GRAC, como a gente já falou, o Gerando Falcões, agora a Associação Cactus, que atua e é por ele que o objeto do empreendedor também deve seguir. Essa é a ideia, a gente está aqui para fortalecer. E aí, quando a gente pensa aqui, mas o que é que os gerações falcões e o Cactus têm em comum? São instituições privadas, ou seja, formadas e gerenciadas por pessoas sem vínculos direto com o poder público, podendo se tornar associações ou cooperativas. Funcionam sem fins lucrativos, isto é, todo lucro deve ser investido em todo o projeto, por isso o processo de transparência é super importante. Ou melhorias para a própria instituição, então tem projetos de captação de recursos, ou você melhora a instituição, ou você atende um público, você pode ter mais de um projeto de capacitação, de captação também de recursos. Exercem atividades de cunho social de interesse público e não de interesse privado, então vão atender a crianças que têm a questão do câncer, a questão das crianças de sexto a nono ano incentivando a questão da educação, ou então gerando empreendedorismo sustentável, que é a questão do gerando falcões. Apesar de também possuírem recursos financeiros próprios, a maioria capta recursos de terceiros para fazer o investimento da instituição, para fazer o impacto na realidade. Empresas doam dinheiro, bem como o poder público, por isso que o processo de transparência e de legalidade é tão importante. Um documento que assegura que aquela instituição de fato existe, relatórios que falam sobre as ações utilizadas, os recursos investidos. Então, exatamente para que o processo seja transparente e possa ter investimento de outras organizações e instituições. Ou empresas mesmo. E para isso, na prática, em uma pesquisa pelos sites da prefeitura, de qualquer cidade, vai ver que há uma sessão relacionada com a ação da transparência. O que é a questão da transparência? É você saber quanto é o dinheiro investido, para onde você vai, como você faz, aonde foi implementado, aonde ele seguiu, para que a gente possa continuar compreendendo para onde, porque eu vou fazer um investimento público, eu tenho que ter noção para onde está sendo o dinheiro que está sendo investido. aqui, em relação ao seu projeto, o que seria importante comunicar como transparência? Então, por exemplo, demonstrar honestidade, transparência, compromisso ético e moral com a transformação, estabelece a relação de confiança com a população, com o poder público. Ganhei, tenho destinado no projeto 2 mil reais. No que foi usado? De que forma? Pediu dinheiro para a utilização de projeto? A, ele precisa ser aplicado, ser direcionado da maneira adequada, correta, como se foi estabelecido até então. Então, é importante quanto demonstrar tais questões, é comunicar o que está sendo, está se fazendo, não citado, portanto, não somente de ser transparente, mas sim de mostrar transparente, ser. Não só de dizer que vai ser, mas se mostrar de fato transparente. Consegue perceber a diferença? Por isso, iniciativas empreendedoras de impacto precisam incluir a transparência em seus aspectos e seus planos de comunicação. Transparência é um fator super importante. Por que a gente tem uma importância quando a gente fala sobre a transparência? Porque eu estou dizendo que eu estou captando dinheiro, estou pedindo dinheiro para fazer um investimento em determinada área. Para isso, eu preciso demonstrar que esse dinheiro, de fato foi utilizado naquela área, de que forma ele foi investido e quais eram as intenções do projeto. Então, se eu vou fazer um projeto igual, semelhante ao Cactus, então eu vou contratar professores, aí eu preciso demonstrar quais são os professores, a capacitação deles. Eu preciso dizer, isso é um projeto grande, tá? Eu preciso dizer quanto é o valor do pagamento dos funcionários, passagens, então todos os gastos. Então, se eu pedir dinheiro para a captação de recursos para ser destinado aos funcionários da instituição, precisa ser demonstrado onde foi gasto. Então, se a gente vai fazer um empreendimento menor, por exemplo, dentro da nossa comunidade, e a gente, por exemplo, arrecada óleo e vai entregar nas instituições. Quantos óleos foram arrecadados? Qual a instituição recebeu? Tirar foto da instituição que recebeu o óleo destinado? Mostrar quantas garrafas foram entregues? Qual foi o dia? Ter um documento que ateste que você entregou exatamente. Isso dá uma transparência para o projeto. Isso, caso você esteja pensando realmente em fazer uma coleta de óleo, para que esse óleo possa ser revertido em algum tipo de recurso financeiro. Se eu vou fazer outro tipo, então, uma aluna estava falando sobre a possibilidade de fazer um passeio com a turma. Não sei se isso é possível, mas era uma ideia dela. Então, o que você vai pensar? Quanto o dinheiro foi arrecadado? Qual é o passeio? Qual o valor do passeio? Como foi investido? Isso tudo precisa ter uma transparência para que a gente pense que um projeto, ele tenha a sua utilidade e vai se pensar para ser para a comunidade. Desculpa, aqui eu quero ele menor assim. Então, existem vários tipos de profissionais, advogados, contadores, captador de recurso. E ainda pensando na questão sobre a humanidade, a transparência e a legitimidade, porque quanto mais transparente o projeto, o processo, mais confiança se tem, os aspectos fundamentais a serem observados ao se projetar ou estudar iniciativas empreendedoras. Não há outra questão também de grande relevância nesse contexto, justamente para evidenciar que o ato de empreender é uma atividade humana de análise de impacto de iniciativas da vida das pessoas alcançadas por elas. Conheça uma parte da história de Vinícius Alves e o jovem na região de Poa, que teve um impacto após conhecer o trabalho de Gerando Falcões. Ainda tem um jovem muito interessante aqui no Rio de Janeiro, que ele começou com o Jornal da Escola e agora ele tem uma instituição que ajuda muito na sua comunidade. É isso. Então, qual projeto você está tentando pensar? Qual projeto você está pensando e colocando em prática na sua comunidade? E que impacto ele vai ter para a sua realidade? Não esqueça de ser sempre transparente para que ele tenha legitimidade, tenha reconhecimento da comunidade. Tá bom? Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Não esqueça, a gente finalizou na unidade número 2. Daqui para frente, a unidade número 3. daqui para frente, a unidade número 3. Daqui para frente, a unidade número 3. daqui para frente, a unidade número 1. 是 Laqui para frente, a unidade número 3. Que registrar o Zildo a슬롤? Obrigado.